MÚSICA 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 Penso em como vai minha vida Alimento todos os desejos Exorcizo As minhas fantasias Todo mundo tem Um pouco de medo da vida Pra que perder tempo Desperdiçando emoções Grilar Com pequenas provocações Ataco Se isso for preciso Sou eu quem escolho E faço os meus inimigos Saudações A quem tem coragem Aos que estão aqui Pra qualquer viagem Não fiquem esperando A vida passar tão rápido A felicidade É o estado imaginário Não penso Em tudo que já fiz E não esqueço De quem um dia amei Desprezo Os dias cinzentos Eu aproveito Eu aproveito pra sonhar Enquanto é tempo Eu rasgo Como com os dentes Vejo uma força Em machucar As minhas verdades Eu invento sem medo Eu faço de tudo Pelos meus desejos Saudações A quem tem coragem Aos que estão aqui Pra qualquer viagem Não fiquem esperando A vida passar tão rápido A felicidade É o estado imaginário Pestas 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 Pra que perder tempo Desperdiçando emoções Grilar Com pequenas provocações Ataco Se isso for preciso Sou eu quem escolho E faço os meus inimigos Eu rasgo o couro Com os dentes Vejo uma flor Sem machucar As minhas verdades Eu invento sem medo Eu faço de tudo Pelos meus desejos Saudações A quem tem coragem Aos que estão aqui Pra qualquer viagem Não fiquem esperando A vida passar tão rápido A felicidade É o estado imaginário Pestas 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 Pestas